Vem cá! Fora! Eu vou derrubar! Por que separado é tudo junto e tudo junto é separado? Vamo lá pessoal! Tem que ficar na frente abaixo! É, uma boca abaixo! Vai pessoal que está na frente! Vai lá! Vai! Fica! 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 Peraí! Caralho! Aqui ele pegou! Amém! Fica! 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 Vai de novo! Uhuh! Uhuh! Na trama! Uhuh! Uhuh! Oi Marcel! Vai, vai. Vai, vai! Vai! Oh Marcelo! Peraí! Vamos lá, eu vou tirar uma foto! Peraí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! FIUMA! 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 FIUMA aí! FIUMA! Vai! FIUMA! FIUMA! Desce o pedal! Pedal! Seu? Meu! E agora? Só isso? Não vai pôr chiclete? Não vai pôr chiclete? Não vou dar em roda! Eu pôr ele na bike! Eu queria pegar a melhor! Olha, vocês são muito desanimados de tirar foto! FIUMA! Pairo! 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 Cairo de novo! Pairo! 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 Esquerda! Direita aliás! Olha! Filha Indiana! Cuidado com o carro! A curva na frente! Pairo! Entrada! Quem não sabe, siga a Mabraz! Pairo! Apazador! Apazador! Pairo! Inscreva-se! Apazador! While Phillips Draper legen o carro de um dos om Gigópos